E hoje sou o convidado para a Scoop Responde. Vai ser fixe, acho eu. Eu nem sei que perguntas é que me vão fazer. Vou ser apanhar a surpresa. É Léo, anda cá. Gonçalo, Gonçalo. Porta-te bem, Léo. Que eu não aturo estas coisas, que eu não sou a Tatiana. Gonçalo, não batas só para ele, dá cá. Ele já disse que ia ficar fixe. Está a tremer. Vamos então começar o perguntas e respostas. A Scoop Responde. Gonçalo Responde. Por que é que me estás a filmar os pés? Não te estou a filmar os pés, eu estou a filmar os pés do Léo Léo. Ok, comportem-se os dois, vamos começar. Estamos no ar. Eu te avisei. Estamos no ar em 3, 2, 1... Vamos então começar pela primeira questão. Sei que estás em dieta restrita. Depois vais competir em breve. Mas a questão é... Como resistes em comer as receitas que fazes? Sei que são saudáveis, mas já disseste que não podias comer. Eu disse isso? Estou a brincar. Sim, eu vou competir em Setembro, final de Setembro, início de Outubro. E por isso estou com uma alimentação pré-competição. O que é que é uma alimentação pré-competição? É como a minha seguidora disse, uma alimentação mais restrita. Ou seja, não posso comer determinados alimentos por mais que eles sejam saudáveis. O que eu faço para resistir? Eu não tenho que esforçar muito, porque eu tenho presente na minha consciência e na minha cabeça que não posso comer aquilo. Eu tenho uma refeição livre, a cheat meal, que significa refeição da batota, batota à dieta. Eu tenho essa refeição uma vez por semana e aí eu como as minhas receitas. O que eu faço é, a meio da semana faço a receita, gravo, não é? Faço tudo direitinho e congelo. Uma parte para mim, para eu poder comer. O que devemos ter em conta na escolha de uma proteína? Esta pergunta foi feita por uma seguidora minha, em que ela me disse, além desta pergunta, ela falou-me um pouco de que a má protein em questão tem muitos tipos de whey, muitos tipos de whey. E que ela queria saber o que é que deveria ter em conta, como é que ela podia distinguir uma whey da outra, quer dizer, há aqui tanta coisa, há preços diferentes, não é? Portanto, a pergunta é muito clara. O que é que devemos ter em conta na escolha da nossa whey, da nossa proteína? Bom, esta é uma pergunta assim um pouco vaga, mas tentando simplificar um bocado a coisa. Se vocês não têm qualquer tipo de intolerância, particularmente à lactose, se digerem bem os alimentos, optem, no caso da MyProtein, pela Impact Whey. Por uma whey mais barata, não vão ter problema nenhum. Agora, se vocês são pessoas que têm normalmente problemas de gestão, se sentem algum inchaço depois de comerem laticínio e coisas assim, recomendo que optem por uma proteína que tenha como base, ou de preferência seja isolada, sem proteína whey concentrada. Por norma, digerem melhor, não vão sentir aquele inchaço, aquele... Quem percebeu o que eu fiz, sabe o que é que eu estou a falar. Depois, há outra opção que agora, por exemplo, a MyProtein tem, que é uma proteína que tem misturado, concentrado e isolado, mas isso não é a coisa boa dessa proteína, é que ela tem enzimas adicionadas. Isso é outra coisa que vocês também podem olhar. Se forem, lá está, dessas pessoas que têm problemas de gestão, enzimas adicionadas na proteína, é uma coisa fixe para vocês terem atenção, ou seja, basicamente só têm que ter uma coisa em atenção, que é, ou digerem bem a laticínios ou não digerem. Se digerem bem a laticínios, qualquer whey serve, mais barata. Se têm dificuldade em digerir laticínios, optem por uma isolada ou, de preferência, que tenha enzimas digestivas. É apenas isso. Que marcas podemos confiar? Eu acho que, pelo menos na Europa, as marcas são todas confiáveis. Há alto controle sobre a produção e eu tenho conhecimento de causa sobre o que falo. Não estou aqui a defender só uma marca, como se fosse, por exemplo, a MyProtein. Não, eu sei que na Europa há um grande controle no geral das marcas. Nós aqui estamos na boa. Sei que há países, por exemplo, os Estados Unidos, dou-vos o exemplo dos Estados Unidos, que é um país primeiro mundista e ninguém vai apontar nada, mas o controle é muito fraco. Não há grandes controles de qualidade lá, por exemplo. Falam muito do Brasil, mas os Estados Unidos não têm controle nenhum. Que recomendas para a prisão do ventre? Bebo 2 litros de água, tenho uma alimentação saudável e faço exercício físico, mas, ultimamente, tenho acordado já enxada, desde Junho que anda assim, há um mês. Eu não tenho esses problemas, mas conheço muita gente que tem esses problemas, particularmente o sexo feminino. Tem imensos problemas de prisão do ventre. E tu falas que tens uma alimentação saudável, eu não sei o que é uma alimentação saudável segundo o teu prisma de saudável, por isso não vou entrar por aí. Mas, por norma, a prisão do ventre deve-se a duas coisas essencialmente. É falta de água e falta de fibra. Se conseguirmos ter estes dois pontos, mesmo a um point, dificilmente irás ter prisão do ventre. Como é que vais contornar isto? Água, pelo menos 3 litros por dia, ok? Bebam chás também, tipo cavalinha, dente de leão, folha de oliveira. São chás que vão facilitar as vossas idas em paz à casa de banho. Fibra. É assim, não é difícil acrescentarem muita fibra à vossa alimentação. Não precisam de, por exemplo, enfardar brócolos ou legumes se não gostam, apesar que isso é um ponto positivo, se vocês o fizerem na vossa dieta, mas com sementes. Normalmente recomendo sementes de linhaça, sementes de girassol, sementes de abóbora. Todo esse tipo de sementes é altamente fibroso. Vai-vos mesmo ajudar a ir à casa de banho. Tipo, 3, 4 colheres de sopa por dia dessas sementes. Eu tenho muitas dúvidas que vocês não vão à casa de banho. Se mesmo assim não funcionar, se calhar vocês têm um problema crónico e não vou ser eu a dar-vos a solução a isso. E agora sou eu que te faço a seguinte pergunta. Visto que ela está assim desde junho, há um mês, não estava assim antes, não poderá ser alguma coisa que ela começou a comer? Pode, mas também, por exemplo, agora estamos no verão. Eu reparo que, por exemplo, as pessoas no verão normalmente têm mais dificuldade de ir à casa de banho. É uma constatação que eu tiro. Perdemos mais água, precisamos de mais água. E pode ver se é isso. Ou então tens de pensar, ok, o que é que eu fiz de diferente agora no mês de junho em relação aos meses passados em que eu ia à casa de banho com regularidade. Às vezes temos que começar a pôr todos os pontos que nós fazíamos e de repente mudámos uma coisa. Essa coisa às vezes é suficiente para lixar o organismo todo. E temos de estar atentos a tudo o que mexemos para perceber os efeitos e definirmos as causas dos nossos novos problemas. Próxima pergunta. Cheat meal ou o dia do lixo? O que é que é mais prejudicial? Para começar o dia do lixo é uma expressão estúpida. É a primeira coisa que eu tenho a dizer. Porquê que eu não gosto dessa definição de dia do lixo e refeição de lixo? Porque simplesmente é uma tradução idiota que fazem a cheat day e cheat meal. Isso é apenas, traduzindo à letra, refeição da batota, dia da batota. Batota porquê? Porque estamos a fugir ao nosso padrão de alimentação, é apenas isso. Não há muito para onde pegar nem para onde inventar. O que é mais prejudicial? É óbvio que quanto mais vocês fogem a um determinado padrão, que em princípio será o correto para os vossos objetivos, mais prejudicial vai ser. Se vocês estão num dia em que de repente estão com 2000 calorias, resolvem nesse dia bater 5000 calorias, acho que temos aí um problema, não é? Vocês não são um feel it, não são um Kevin LeVron, não são nenhum culturista de 120 ou 130kg carregado de músculo. A questão também tem a ver muito com, ok, o que é que vai ser a tua cheat meal? É assim, se tu tiveres um cheat day, se tiveres um dia livre, mas a comer coisas que realmente não te vão prejudicar, não há problema. Mas a questão é que normalmente isso não acontece, não acontece. As pessoas quando fazem um cheat day já sabem que é um 31, vão arranjar um 31. Uma pessoa que esteja séria nisto não faz um cheat day, faz uma cheat meal com peça e cabeça, não é preciso reventar com o restaurante todo. De vez em quando eu faço isso. Mas eu também tenho mais abébias para dar. Eu treino bastante, até não sou um gajo assim muito leve. Ainda consigo manipular bem as calorias. Agora, para a generalidade das pessoas, sejam mais moderados, não é? Porque, imaginem, vocês estão seis dias impecáveis, chegam ao sétimo dia, fazem uma catástrofe. É que literalmente, vocês não fizeram nada nos outros seis. A genética, tempo de treino, massa muscular, isso aí são variáveis que vocês não conseguem contornar. Vocês não são mass monsters, vocês não são gigantes, não são atletas de alta competição, com forças e musculaturas fora do normal. Por isso, tenham cuidado com o que andam a fazer. O que devo comer antes de dormir? Eu sei que a proteína é essencial, mas não consigo comer peixe, nem carne, antes de me deitar. Se não consegues comer, não comas. Não há problema. Pá, vamos. Distribui a tua proteína ao longo do dia, menos na refeição antes de dormir. Ok? Não ingiras proteína. Então o que é que eu como? Primeiro tens que ver se realmente precisas de comer. E vamos supor que fazes seis refeições por dia. E a sexta é a tua ceia, não é? E não te apetece comer um bife frango, não te apetece comer claras. É, mas estou com fome. Estou com fome. Não me quero deitar com fome. O que é que eu vou comer? Podes comer uma fonte de gordura com frutos secos. É uma solução. Ou então, se distribuís essa refeição que vamos supor que eram 150 gramas de salmão e 20, 30 gramas de frutos secos. Podes pegar nisso e distribuir por duas refeições anteriores. Possivelmente vais chegar a essa sexta refeição e já não vais sentir necessidade de fazê-la porque comeste mais antes. E para o público em geral não há problema nenhum. Não vão ter nenhuma diferença nos resultados ao final da semana, ao final do mês ou ao final do ano. Essa é a mesma coisa. O Léo Léo está bem? Oh, está aqui armado em pó. Estamos a fazer calor, daqui a bocado eu já digo para onde é que tu vais para. Anda cá. Anda cá mãe. Gonçalo. Ai o caraço. Gonçalo. Sai aqui. Andamento. Mimadinho do caraço. Show. É peça caldo. Gostava que me desses algumas dicas para resistir a comer doces. Tento comer bem, mas quando aparece algo doce em casa eu não consigo resistir. Isto não é uma questão de dar dicas ou não. É uma questão de querer ou não fazer as coisas. Isto não há aqui dicas, não há nenhum livro que tu vais ler. Ah, como aprender a não comer doces. Ou comes ou não comes, tu é que decides. Não há aqui histórias. Se achas que não te afeta em nada aquilo que tu queres atingir. Come os teus doces. Se é algo que te vai afetar nos teus objectivos físicos. Não comas. É tão simples quanto isso. Não há aqui truques. Ou seja, é que estão sempre à procura de algum truque. Não há truques. Eu não como ponto final. Seja o que for. Se eu não tiver a comer a porra de um bife. E tiver a comer claras. Eu como. É só uma questão de vocês crer ou não. Se vocês quiserem vocês fazem. Se vocês não quiserem vocês não fazem. E a minha parte vocês não querem. Apenas diz que querem. Como vocês só dizem que querem. Vocês nunca vão atingir o que vocês querem. Vocês têm que agir. Seja doce. Ou seja um salgado. Ou seja muita quantidade. Seja o que for. Vocês têm que tomar uma atitude e dizer. Não como. 99% de vocês não vai competir. 99,9999%. Não vão ser capa de revista. Não tem qualquer objectivo desse xander. Por isso também. Não tem lógica. Vocês. Restringirem de uma forma. Como se fossem atletas. De competição. De alta competição. Profissionais. O que for. Então se calhar vocês. Se realmente gostam de doces. Podem também procurar fazê-los de uma forma. Menos prejudicial à saúde se calhar. Porque é que vocês não fazem os vossos próprios doces. Porque é que vocês vão gastar dinheiro. Primeiro. Em doces que ninguém sabe o que lá. O que lá vem no rótulo. Que vocês lêem aquilo. Vocês nem entendem. Vocês não percebem o que lá está. Dou o exemplo. Por exemplo a Tatiana. E estou a fazer publicidade mesmo. Porque a Tatiana faz. Receitas altamente. E com ingredientes conhecidos. Ultimamente tem feito coisas altamente. Com alimentos biológicos. Usa por exemplo açúcar de coco biológico. O ovos biológicos. Essas coisas todas. Tudo alimentos naturais. Nas doses que ela quer. E faz os doces dela. Acho que é muito mais interessante. Façam os vossos doces. Vão ao site da Scoop. Vocês têm altos. Não só da Scoop. Vocês têm imensas alternativas. Podem fazer em casa. Saudáveis. Doces. Não é mesmo? Façam em moderação. Se vocês têm tanta. Se o vosso vício em doces é assim tão grande. Não se restringem tanto. Porque se vocês restringirem demais. E não tiverem um controle mental em condições. Vocês estão 5 ou 6 dias em restrição. E de repente vão literalmente bater mal. E vão entrar numa pastelaria. Numa secção de supermercado. E vão limpar aquilo tudo. E depois vão chorar. Porque eu já sei como é que é. Por isso se calhar vocês. Façam os vossos doces. Para comerem quando a quando. Se calhar até todos os dias. Pequenas quantidades. Vão ser pessoas muito mais equilibráveis. É essa a minha dica. Para terminar isto. Como vocês já sabem. Ou pelo menos estão a perceber. Nós procuramos responder. Que dúvidas sejam pertinentes. Nestes vídeos. Por isso se vocês tiverem dúvidas. Que queriam colocar. Enviem mensagem privada para a Tatiana. Para mim. Enviem e-mail. Deixem comentários. Nas fotos. O que for. E nós vamos lendo. Vamos percebendo. Onde é que as dúvidas estão a cair. E depois fazemos vídeos deste chat. Não custa nada. Também não custa nada. Soltas um sorriso. Foca. Ser fofo. Pô realmente eu tenho aqui uma câmara à frente. Vou estar a sorrir para a câmara. Então sorri para mim. É o teu melhor. Ai Gonçalo. Não canses. Mãe beleza. Tchau. 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 Tchau.